CAPÍTULO XIV DAS MEDIDAS DE COOPERAÇÃO VINCULADAS À MOBILIDADE SEÇÃO I DA EXTRADIÇÃO Artigo 262. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual será concedida ou solicitada a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. § 1º. A tramitação do pedido será feita por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. § 2º. A extradição e a sua rotina de comunicação serão realizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e com as Autoridades Judiciárias e Policiais Competentes. Artigo 263. São condições para concessão da extradição. § 1º. O crime ter sido cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, é § 2º. O extraditando está respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Artigo 264. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a autorização de trânsito de pessoas extraditadas por pedido de outros Estados estrangeiros pelo território nacional, observado o disposto na Lei nº 1.3.445, de 2017. Artigo 265. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública disporá sobre os procedimentos necessários para efetivar as extradições em que o Estado brasileiro figure no polo ativo ou passivo. Subseção 1ª. Da extradição passiva. Artigo 266. A extradição passiva ocorre quando o Estado estrangeiro solicita ao Estado brasileiro a entrega de pessoa que se encontre no território nacional sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Parágrafo único. O disposto no caput não impedirá a transferência temporária de pessoas sob custódia para fins de auxílio jurídico mútuo, nos termos de tratado ou de promessa de reciprocidade de tratamento. Artigo 267. A extradição não será concedida quando inciso 1º. O indivíduo cuja extradição seja solicitada ao país for brasileiro inato. Inciso 2º. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no país ou no Estado requerente. Inciso 3º. O país for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditando. Inciso 4º. A lei brasileira impuserá o crime pena de prisão inferior a dois anos. Inciso 5º. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no país pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Inciso 6º. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Inciso 7º. O fato constituir crime político ou de opinião. Inciso 8º. O extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de sessão, ou Inciso 9º. O extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 1997, ou de asilo territorial. § 1º. A hipótese prevista no inciso 7º. Do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. § 2º. A apreciação do caráter da infração caberá ao Supremo Tribunal Federal. § 3º. Para determinar a incidência da hipótese prevista no inciso 1º. Do caput, a anterioridade do fato gerador da extradição será observada nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização. § 4º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político. Inciso 1º. Atentado contra chefe de Estado ou outras autoridades. Inciso 2º. Crime contra a humanidade. Inciso 3º. Crime de guerra. Inciso 4º. Crime de genocídio. É. Inciso 5º. Ato de terrorismo. § 5º. A extradição de brasileiro naturalizado pela prática de crime comum antes da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas a fins independerá da perda da nacionalidade. Artigo 268. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, hipótese em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 269. O pedido de extradição originário de Estado estrangeiro será recebido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na Lei nº 13.445, de 2017, o entratado de que o País seja parte, será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. § 1º. Os compromissos de que trata o artigo 274 deverão ser apresentados no ato de formalização do pedido pelo Estado requerente. § 2º. Não preenchidos os pressupostos de que trata este artigo, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 270. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e sua procedência. Parágrafo único. Não caberá recurso da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 271. Julgada procedente à extradição pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública avaliará se o estrangeiro cumpre os requisitos para ser extraditado. Parágrafo único. Em caso positivo, o cumprimento dos requisitos será comunicado por via diplomática ou pelas autoridades centrais ao Estado requerente, que, no prazo de 60 dias, contado da data da ciência da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. Artigo 272. Se o extraditando estiver respondendo a processo ou tiver sido condenado no País por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição apenas será executada após a conclusão do processo ou cumprimento total da pena, exceto nas seguintes hipóteses. Inciso I. Liberação antecipada do extraditando pelo Poder Judiciário, ou Inciso II. Solicitação do extraditando para ser transferido para cumprir o restante da pena em seu País de origem ou no País onde possui a residência habitual ou por sua vínculo pessoal. Artigo 273. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo estabelecido no Artigo 272, ele será posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas, aplicáveis. Artigo 274. A entrega do extraditando não será efetivada sem que o Estado requerente assuma o compromisso de Inciso I. Não submeter o extraditando à prisão ou a processo por fato anterior ao pedido de extradição. Inciso II. Computar o tempo de prisão que, no País, tenha sido imposta por força da extradição. Inciso III. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Inciso IV. Não entregar o extraditando, sem consentimento do País, a outro Estado que o reclame. Inciso V. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena, é Inciso VI. Não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 275. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, prévia ou conjuntamente com a formalização do pedido de extradição, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, hipótese em que caberá à autoridade central, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na Lei nº 13.445, de 2017, ou em tratado de que o País seja parte, representará o Supremo Tribunal Federal, que ouvirá previamente o Ministério Público Federal. § 1º. O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, o qual poderá ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. § 2º. Na ausência de tratado, o Ministério das Relações Exteriores será provocado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para obtenção, junto ao País requerente, da promessa de reciprocidade de tratamento necessária à instrução do pedido de prisão. § 3º. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido ao Supremo Tribunal Federal para extradição no País por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Interpol no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, na ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade de tratamento recebida por via diplomática. § 4º. Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. § 5º. Na ausência de disposição específica em convenção ou tratado internacional, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. § 6º. A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária e competente quanto à legalidade do pedido de extradição, resguardada a manutenção da prisão até a entrega efetiva do extraditando ao Estado estrangeiro, observado o disposto nos Art. 92 e Art. 93 da Lei nº 1.3.445, de 2017. Art. 276. Ao ser comunicado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da decisão sobre a concessão de prisão cautelar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá § 1º. Se deferir da prisão, dar cumprimento à ordem e comunicar o Estado requerente, sem prejuízo das comunicações entre as congêneres da Interpol, realizadas por seu canal oficial, ou § 2º. Se denegada a prisão, comunicar prontamente o Estado requerente. Art. 277. Efetivada a prisão, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá informar ao Supremo Tribunal Federal a data do cumprimento da medida e o local onde o extraditando ficará custodiado no País, hipótese em que o preso ficará à disposição daquele Tribunal. Legenda Adriana Zanotto